Existe uma ligação de um princípio inteligente e que está vibrando, que está irradiando sobre uma matéria. Essa matéria pode ser essa matéria física aqui, concreta, e a matéria sutil, a fluídica, da qual somente alguns médios podem perceber. E essa expansão vai ganhando dimensões, ela vai se ampliando à medida do nível evolutivo, das intensidades emocionais, da concentração, do ardor, da dúvida, do medo. Tudo é correlato, tudo obedece a um nível de equivalência. Essas expansões estão diretamente ligadas ao pensamento, às forças e, principalmente, algo que nós vamos tocar mais adiante, a história de cada um. Os registros que estão impressos numa matéria fluídica que remonta a séculos, séculos, se não milênios, de encarnações passadas. Legenda por Sônia Ruberti